Receitinha de dia dos namorados, isso aqui deve ser feio, já começa com a cabeça de porco, deve ser coisa feia né, dia dos namorados Dia dos namorados gente, é hoje, essa receitinha pra você fazer pro seu namorado É, é sim, é hoje Eu vi sua pipoquinha daqui a 30 anos Ou você, que é o homem, fazer pra sua namorada, é gente Nessa hora eu tava impressionado olhando os dentinhos do porco Que não é possível gente, eu acho que não escovar o dente, não é possível Ai, ai, como é que faz um negócio desse? Olha como é que tá pretinho, tadinho Ai, meu Deus De hoje, é arroz crocrante, que você já tem receita aqui no perfil É, o angu, eu ainda não fiz a receita, mas é fácil E faz carinho na cabeça de porco ainda O trigo né, é botar água, sal, que vocês vão saber assim, dar uma consistência boa né A sal tava balançando ali, o dente também tá, colocando Não, 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 não é legal comer um bagulho que você vê ele inteiro Gente, essa receita vai para todas as Terezas que existem na face da terra Gente, já comecei fazendo macarrão que já tem receita aqui no nosso Mano, essa mulher ela passou dos limites, não tá nem aquele ruim que é divertido de ver, olha isso Gente, essa receita vai para todas as Alices da face da terra, gente Por que que tá com esse fundo preto na panela, mano, que porra é essa? Ruz crocrante, gente, que maravilha, fica maravilhoso o sabor Tá, gente Ah, meu Deus Ô, como é que é o organismo dessa mulher? Ela come essas coisas? Come nada né, é só pra fazer graça Ó, não é possível que alguém, mano, por que que essa água, esse bagulho preto, esse óleo preto Mano, eu acho que ela falando e o fungado dela dá mais nojo com a receita, eu acho que é isso Gente, eu tô tão feliz Nossa, parece que a garganta dela tá cheia de petróleo Mano, é pior do que o Resident Evil Village, as comidas que tem no Resident Evil Village É muito sinistro isso aqui Gente, eu vou fazer uma marmitinha pro meu marido bem... Não, não, tá me dando até dor de cabeça Vamos ver o Stênio Garcia fazendo a cirurgia plástica 91 anos? Nossa, 91 anos? Caralho, esse cara tá muito velho Não, vira não Que lindo que ele é, olha que graça Eu tô curiosa E ele tava suave pra quem tem 90 anos, ou isso aqui é o depois? Tô curiosa, porque assim... Deixa ele virar, pelo amor de Deus Pode virar? Pode subir? Pode, pode Como ele tá sendo tão querido? Um, dois, três Mano, pior que ele tá fofo, né? Ele tá fofinho Não tem mais marca de esprezo Não tem mais impressão nenhuma no rosto Mano, assim, ele não vai mais trampar de ator, provavelmente, né? Porque como é que ele... Mano, como é que isso... Imagina isso aqui num filme, numa novela Eu tô me vendo agora pela primeira vez É impressionante Você se viu no espelho? Tá, deve tá inchado por causa do... Nossa, mano, que estranho Mas assim... Depois que você já tá velho, né? Foda-se 90 anos, não tinha como tá melhor do que isso Mas na TV, no retorno, é a primeira vez, né? É Ah! Olha! Poxa! Mas por que ele quer ficar gatinho também? Tá querendo transar? Com 90 anos? Transar a essa altura do campeonato? Vai fazer outra coisa Vai jogar um God of War 15 anos, pelo menos 15 anos, pelo menos Pelo menos Eu acho que você já devia agora fazer um galã Bem daqueles galãs, sabe? Com certeza Rapaz, deixa você dar aqueles beijões, você galã Você quer dar uma xerequinha pra mim? Os peitinhos? Quer passar os peitinhos pra mim? Ele tá dando em cima de mim? Deixa lá Bem, olha, nem entende Nossa, é um vovôzinho Um vovôzinho que tá todo esticado Pegaram o vovôzinho e esticaram ele Imagina seu vô volta pra casa e ele tá todo esticado Esse cara com certeza é vô Deve ser até bisavô Ó o biso O biso tá todo esticado, mãe O que aconteceu? Ah, você é da manga Tem esse outro aqui que, mano, assim Os edits podiam ser sempre assim, mano Esse aqui eu curto Esse aqui eu até chorei Até chorei escondido Uma piscada Mano, olha aqui A levadinha Certinha Isso aqui foi um momento feio, né? Da minha vida Mas não sei, não sei Acho que eu acostumei com essa imagem aqui Eu aproveitava todo momento pra tocar no canetinho Cara, o que que é isso? Parece a mina que parece o Gabriel Monteiro Parece uma pessoa que parece outra E o Gabriel Monteiro Onde é que tá? Preso? Como assim, preso? Cadê? Gabriel Monteiro preso Gabriel Monteiro é preso No Rio de Janeiro Acusado de estruco Caramba, já faz sete meses Que ele tá preso Caralho Mano, o mundo tem doze pessoas? Olha isso Eu acabei de procurar um bagulho aleatório E tá o cara aí, ó O cara que cagou Cagou no velório Tá, mano Pior que tá todo mundo contando a história Do Camargo agora, né? Porque Ele mijava também Nas coisas E tudo isso, caralho Eu já ouvi falar Que ele já cagou num velório Cagou do lado do caixão ainda Só viro depois na câmera Mas ninguém nem quis fazer nada E quem foi preso ontem Antes de eu trazer o detalhe Mas eu ouvi falar Não sei se é verdade É o cagador de velório Coloca o vídeo Porque na verdade Não foi a polícia Ir atrás dele Quando ele recebeu a informação Que tava sendo Que ia ser procurado Pela polícia e preso Ele foi se entregar Na delegacia Coloca o depoimento dele aí O vídeo Pessoal, é o seguinte Fiquei sabendo Pela minha advogada Que foi decretada Minha prisão preventiva Por um crime Que eu não fui escutado Na delegacia Respeito As autoridades Por isso que eu estou vindo aqui Não fui conduzido Pela polícia Assim que eu fiquei sabendo Vim imediatamente Me entregar Pra justiça Porque eu acredito nela Ele que se prendeu, né? Ele que se levou Pra cadeia Faróce Ele foi preso Faró a cesto, né? Tem tesão em cadeia O cara foi pra cadeia Porque ele queria ser preso A minha inocência Vai ficar comprovada Não só tecnicamente Por que ele não ficou em casa Esperou buscarem? Como é que é O presídio onde o Gabriel Monteiro Tá preso? Cara, ela é de segurança máxima também Só que ela tem uma rigidez Um pouco menor Do que as outras unidades É uma unidade Que comporta pouco os presos Facilita de você Controlar os presos É monitorada Pra até onde eu sei Tem televisão Não sei se ele tem televisão Na cela Mas com certeza Alguma televisão coletiva Ele vai ter E ele vai ter acesso Ali à visita também Acredito que lá Tem a ventiladora Entendeu? Em tese lá É previsto ventilador também Em relação ao crime Mas assim Se colocar o cara Numa cadeia normal também Ele morre, né? Morreu com o meu Porque ele é polícia, né? Aí os caras vão matar ele Crime dele Que tá sendo acusado de estupro Ele fica o quê? Aí ele fica sozinho Numa cela O trato com ele Ali dentro é diferente Mesmo que não matem Vão maltratar ele, né? Aí, Gabriel A gente vai te maltratar Ele é todo bonitinho Gente, dos policiais penais Com ele Pra ele não ficar circulando No meio dos outros Protocolo Se é um preso Pode Policial e estuprador É, o cara tá Debufado na cadeia Né? Saga até ventilou Um dos jornais aí Que houve uma Uma Um encombro dos presos Quando ele chegou Assim, porra, é natural Se o cara foi Supostamente Preso por estupro É tão repugnante Que nenhum outro preso gosta Como é que Nossa Que fim Mano, ó Eu não sei Qual que vai ser Qual que vai ser Qual que vai ser o Qual que vai ser o conteúdo Desse vídeo aqui Que eu vou passar agora Mas é um vídeo original Que um cara fez aí No Discord E postou aí Só pra postar no Discord Então vamos ver Vamos ver o que que é Tá, esses dois aí Não quiseram ser gravados Em absolutamente nada Nem rosto Nem corpo Eu comecei Eu comecei Cheguei gravando Pediu se podia Esse da foto Deve ser ele Mostrar o rosto Ou não Dizer que você ia cobrir Só que eles falaram Não, 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 não Ninguém pode saber Que eu tô aqui Lá vem Não, não, não Não tem essa de lá vem Não, né Eu tô sendo sincero Eu não sei do que Que se trata isso aqui Os caras provavelmente São foragens da polícia Então vai ser uma tela preta E qual é a agenda Do que eles estão falando Porque eu tive que Literalmente gravar o chão E colocar Pelo que eu entendi No título que ele colocou Ele entrevistou casais Tá, deu só o chão Tá Quem foi que Que começou Deu É só uma pergunta simples Você fez um drama todo É só uma pergunta simples Quem foi que deu O primeiro passo aí Pra Os dois se gostavam Quem deu o primeiro passo Pro beijo aí Foi eu, né É ele Pode descrever Como você fez isso Ou quais conversas Você falou Nossa Que conversa estranha Põe com licença Vocês são um casal Ah, vocês podem Uma pergunta Dois perguntinhas Parece um louco falando Mano Eu não sei se eu tenho coragem De dar corda pra esse cara não Né À noite, na rua Quer dizer, depende Onde eles moram também Quem Quem deu o primeiro passo Pra conquistar quem aí Perguntinha rápida Você Tá O senhor lembra O cara entrou na brisa Das palavras que o senhor usou Na verdade A gente acabou No show Show de quem De rock Rock É Tava lá Na zona leste Né, meu amor Daí O que aconteceu Que o amigo dela Trouxe ela pra mim Deixou ela sozinha Na mesa Ela não tava O amigo dela Trouxe ela para mim Colocou no meu inventário O pessoal de lá E pronto Ela é minha Show de rock Devia ser um show Do Lucas Inutilismo Fingir que tava Falando no celular Pra não ficar perto Do meu amigo Aí o cara Entrou na brisa De conversar com um estranho Na rua Sobre o relacionamento Dele Show do Lil Morte A clássica dos fiadinhos Conquista Foi assim Que ela tocou lá em casa Foi assim Eita Tá bom, obrigado Pode pôr o rosto de vocês Pode sim Obrigada Vocês são fofos Tchau Olha, no meio da Pode eu tirar uma foto de vocês A ponte aí do lado da rodovia Achei o saco de mais nenhum casal Então acho que foi isso, né Ô, Aninha Tá louca, porra? Ah, o cachorro Tome cuidado Com o observador de casal Porra, como tá o nome Dia dos namorados Eu encho mais o saco de mais Mas tá certo, mano Tá certo Ele tá agindo estranho Esquisito Talvez seja melhor Fazer isso aqui de dia Mas é Tá certo, mano Tem que fazer Qual é a graça? Sei lá Na real, não sei É Não sei Não sei Não sei, na real Boa pergunta Você fez uma pergunta boa Ué? Ah, é a foto deles Eu achei que ele tinha tirado Toda foto com a mina do cara Mas é estranho demais Isso aqui Mano, que psicopata, mano Meu Deus Deve ter algum assassino Nesse chat Hoje eu vou fazer Toda cidade Estudo Eu vou comer Tudo Comer 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 Comer